Isso, fecha, fecha, fecha Oi, machus! Olá! Lindos e maravilhosos, então, hoje eu tô pro pai Sou eu, eu sou o pai da Roberta Porque hoje eu vou dizer sim pra tudo, mas não no slime Não, estou muito empolgado Vai ser pro milkshake, gente, estou com medo Estou muito empolgado, estou com muita vontade Vou perguntar muitas coisas para a Roberta Vou, vou, vou sim, vou sim Vai ter sorvete? Vai! E vai ter leite? Vai, porque é milkshake Vai ter sorvete! Claro, é milkshake, filha Mas não coloca todo sorvete pra gente comer depois Tá bom, tá bom Então vamos lá? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, não Depois se dá o like, depois se dá o like Vamos começar agora, vamos começar agora Primeira coisa, vamos começar com o leite Esqueci de pegar um negócio aqui pra abrir o leite Vou pegar agora, peraí Voltei, vou abrir aqui Crianças, sempre que vocês usarem facas Na verdade, não usem facas E sempre que vocês usarem tesoura Tenha a supervisão de alguém, de um adulto Porque essas coisas cortam, essas coisas podem machucar Então peça sempre ajuda de um adulto Pega tesoura, pai, tem uma tesoura no cenário É, era pra ser a tesoura, mas... É muito maior pra você não Pois é, tá feio? Ah, tá feio Não era pra ser assim? Não, não era pra ser assim Vai ser assim? Vai, vai ser assim Você faz um buraquinho aqui, ó Aí, mais fácil do leite sair Vamos colocar leite então? Roberta, podemos colocar leite nesse milkshake? Milkshake, leite Podemos colocar leite? Sim, paizinho Então pode colocar, Roberta Pode colocar Na verdade, eu não falo assim Eu não falo Roberta Eu não falo gente Mas é assim que a gente vai falar hoje Vamos lá, vamos lá Olha aí, olha aí, olha aí Não é propaganda Não é propaganda do leite Pode parar, pode parar Muito obrigado, Roberta Você não disse assim, paizinho e tal Não sei o que Ah, pessoal Tô tomando café E o café Tá gostoso Hum Será que vai ter café hoje também? Será? 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 Vou pegar um negocinho ali Porque tá na geladeira Tá muito quente aqui, ó Você tá vendo que eu tô suando Tá calor demais aqui Roberta Pede aí pro pessoal Enquanto eu vou lá buscar o sorvete Vai Aqui embaixo Por favor De dar o like Se inscreve no canal Porque vocês não sabem O quanto a gente Tá passando calor nesse momento Porque não podemos ligar o Ventilador Ventilador, isso Então vai aqui embaixo Dá o like, por favor Porque, ó Gente, tá muito calor Demais aqui em Brana Agora ainda nem chegou o verão Ah, mas vocês moram no sul Vocês moram no Paraná Aí não é tão quente É sim Tá mais de 30 graus Então é quente Vamos lá Roberta Você pode colocar sorvete de creme? Sim Paizinho Ok Vamos lá Vamos lá Você gosta do papai aqui? Você gosta do papai aqui? Daqui a pouco você comenta aqui embaixo Então Precisa comentar agora Daqui a pouco você comenta aqui embaixo Eu gosto do papai Nos vídeos da Roberta Vai lá, Roberta Ok Pode parar, Roberta Posso Roberta Agora temos coisas Para colocar Nesta Neste milkshake Roberta E temos coisas aqui Ah Será que vai ter panetone? Roberta Você gosta de panetone, Roberta? Você disse que você não ia colocar, pai Eu não falei que não ia colocar Falou sim Eu não falei Você gosta de panetone, Roberta? Não Mas tem que dizer sim para tudo, né filha? Vai ficar aqui Eu gostei Vai ficar aqui esse panetone Vamos pegar outra coisa Roberta Tem chocolate aqui, Roberta Tem chocolate Tem chocolate aqui Tem paçoca aqui, Roberta Você gosta de paçoca, Roberta? Paçoca eu gosto Vamos num chocolatinho ao leite então? Roberta, você pode colocar um pedacinho de chocolate ao leite aí nessa milkshake? Você pode colocar um pedacinho, alguns pedacinhos aí nessa milkshake, Roberta? Claro que eu posso, sim, sim, sim Lembrando que o meu café está muito bom e amargo Então não está bom Está bom esses dois pedacinhos aí, acho Hum, você gosta de chocolate ao leite, Roberta? Hum Que tipo de chocolate você não gosta, Roberta? Tem passas Oi? Que tem passas Tem passas, você não gosta? O que mais? Eu não gosto de sonho de bala Você gosta de chocolate ao leite, branco, amargo? Amargo não Hum, será que nós temos chocolate amargo aqui? Qual fruta que você não gosta, Roberta? Você não gosta muito de coco? Será que seria interessante um chocolate amargo de coco? Ah, eu acho que eu nem vou sentir o gosto Eu posso colocar tudo isso daí Roberta, você pode colocar um pouquinho desse chocolate aqui, Roberta? Na milkshake? Posso Lembrando que nós não somos patrocinados Mas caso queiram patrocinar, né? Estamos aí na área Abri, abri agora, Roberta Você pode colocar esse chocolate amargo E com coco, que você não gosta muito de coco? Uhum Você não gosta de coco, Roberta? Mas pode colocar mais um pouquinho ali, Roberta? Não gosto de coco, gente Não gosta de coco, Roberta? Ah, que pena, né? Deixa eu ver se experimentar Hum, nem a tua amarga assim Cheio de açúcar Hum Eu gosto de coco Roberta Mas agora tá bom Acho que não vai estragar Uma perguntinha pra você, Roberta Você gosta de paçoca? Uhum Paçoquita? Uhum Roberta, então por gentileza, coloque duas paçoquitas aí Você pode colocar duas paçocas nesse milkshake, Roberta? Yes Viu? Hoje eu tô... Ah, internacional, hein? Ah, eu sei abrir direitinho Ok Ah, tem mais uma aí Vamos lá Ah, o sorvete tá amolecendo ali É, tem que guardar Vai ficar quente o milkshake? Aí Roberta Roberta Mas qual que era a fruta que você não gosta mesmo, Roberta? Coco Coco? Ah não, né, pai? Acho que você vai gostar desse aqui, né? Roberta, você pode colocar um pouquinho de chocolate com wafel aqui nessa piscina? Wafel? Ok, vamos lá então Roberta Será que esse ingrediente que eu tô aqui na minha mão, que você não vai olhar agora Será que vai ficar bom? Fecha o olho um pouquinho, Roberta Fecha o olho Ah não, não é passas, né? Será que vai ficar bom isso aqui? Nem passas, nem coco, né? Eu vou abrir aqui, então Porque eu acho... Pai, passas não Pai, não é passas, né? Não Não é coco, né? Adivinha pelo cheiro Sente o cheiro Canela Roberta, você pode colocar um pouquinho de canela aqui, Roberta? Sim Mais um pouquinho? Ok, ok Mas qual era a fruta que você não gosta mesmo, Roberta? Coco Você pode colocar um pouquinho de coco ralado aqui nesse milkshake, Roberta? Ah, eu posso Lembrando que o café tá muito gostoso e amargo Aí, aí, tá bom Muito obrigado, Roberta Roberta Tenho mais uma pergunta para você, Roberta Tenho mais uma pergunta para você Não Deixa eu abrir esse panetone aqui Não, eu posso não, pai Vou abrir o panetone E vou te dizer uma coisa que não tem nesse panetone Vapassa Não tem vapassa, Roberta É só fruta Sério? Pai, tem uma vapassa assim O que é isso daqui? Fruta? Ah, tem, tem sim Tem sim Pois é Tá aqui o panetone Roberta Deixa eu te perguntar mais uma coisa Você coloca este café nesse milkshake, Roberta? Vai ficar um frappuccino Coloca cafezinho aí, Roberta Ok, 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 ok Vou pegar um negocinho ali na cozinha E vou num pulo Voltei Roberta, você gosta da sua milkshake bem docinha? Sim Você gosta com bastante açúcar Ou com outros ingredientes que dão outros sabores? Sei Será que uma pimentinha ia ser bom? Ah, é pra pimentar um pouco o dia É boa Coloca um pouquinho de pimenta aí, Roberta, por favor Deixa eu colocar pra você Porque acho que não tá saindo Isso é um moedor de pimenta Moedor Pimenta sendo moída na hora Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Lembrando crianças que Tem muitas crianças que não podem comer nada com pimenta Sério? É Roberta já tem 11 anos Mas ela gosta de pimenta desde os 6 Então, aqui tá liberado Tá? Só que não sei se vai ficar bom aqui, né? Então vamos ver, vamos ver, vamos ver Roberta! 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 Deixa eu cortar aqui este panetone Que nós estamos na época de Natal E fazer uma perguntinha pra você, Roberta Você pode colocar este panetone ali, Roberta? Sim Não, Roberta, só metade deste panetone Você pode colocar metade deste panetone? Sim Então coloque, por favor, Roberta Cai Caiu A uva passa caiu Uma pena que ela caiu mesmo, né? Uma pena mesmo A Kira vai comer Roberta, você pode comer esta parte de panetone, Roberta? Não pode dizer não Vocês vão ver eu vomita Eles vão vomitar Não vai vomitar Não faz mal Vamos lá, então Não! Não! Abre a boca E come Diga sim, papazinho primeiro Sim, papazinho Abre e come Abre, bocão Isso, fecha 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 Aê! Tá bom Sai de um pedacinho Pode mastigar Com a boca fechada Porque ninguém quer ver a comida dentro da sua boca Vamos lá Roberta, você pode comer isso em menos de 30 segundos, Roberta? Vou começar a contar aqui Enquanto o pessoal Tá aparecendo aqui na tela Quanto tempo que você vai Quanto tempo que você vai comer isso aí Eu acho que já passou aí pelo menos uns 5, 7 segundos Enquanto isso Você já dá o seu like aqui Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal E se você gosta do papai Coloca aqui embaixo Eu gostei do papai aí Prefiro o papai do que a mamãe Se você prefere a Raquel Coloca aí Prefiro a Raquel Se você coloca Se você prefere a mamãe Se você coloca aqui Prefiro a mamãe Inclusive vou deixar aqui no izinho Alguns vídeos Que tem a mamãe Que tem a Raquel Você pode ver Depois você escreve aí Prefiro a Raquel Prefiro a mamãe Prefiro o papai Comeu, Roberta? Vamos bater isso aqui? Vamos bater isso aqui Que eu tenho mais uma outra coisinha para o final Fica aí Que eu vou bater isso aqui Tem mais uma coisinha para o final Roberta, você pode ligar o botãozinho ali Pra gente bater? Pode ligar Acabamos de bater Roberta, você pode colocar mais um pouquinho De sorvete aqui, Roberta Por favor Colocar mais um pouquinho de sorvete Você acha que vai ficar bom? Diz aqui nos comentários Vou bater mais um pouquinho Roberta, pode apertar ali o botão Por favor? Ok Vou colocar aqui no copo Mas lembrando que eu tenho Mais um ingrediente especial Vou colocar aqui Porque é mais pesado Então não vai ser legal Que a Roberta faça isso Fica aí Que vai ter mais um ingrediente especial Um, dois Agora esse está ruim Vamos ver, né? Ah, e a Roberta vai experimentar isso aqui A Roberta vai experimentar Então Você tem que ver a Roberta experimentando também, viu? Vou pegar um ingrediente especial ali Roberta, prepara-se Prepare-se 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 Não vai ter nada de grandioso Só vamos colocar um Chantilly Sim Para ficar bonito, né? Para ficar bonito Agora eu quero ver Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar Cadê o Hershey? Roberta, você pode colocar dois Hershey's ali do lado, Roberta, por favor? Em cima Isso, em cima Aqui um de cada lado, Roberta Vamos ver como é que vai ficar isso Lembrando que a gente tinha um canal de culinária antes E era bem legal Vou colocar o liquidificador para lá E Roberta, você coloca ali um de um lado E eu coloco o do outro, filha Ok Roberta, você pode colocar o canudo E experimentar Vamos ver Roberta, você tem que experimentar bastante, Roberta Não é experimentar, é mandar ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá bom? Tá bom Então é isso Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo Se você não é inscrito, o que que faz? O porco E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo nosso Eu falei bastante hoje Se você acha que eu falo muito, escreve Papai fala muito Só tá um pouco ardido Um beijo e Deus abençoe Tchau 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 Tchau